E aí pessoal do Manto de Ventino, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Vídeo hoje de unboxing, mais uma vez, né? Porque nós temos muitas coisas que chegaram para a coleção e que nós ainda não abrimos porque nós queremos compartilhar com vocês esse momento. Escolhi aqui uma camisa, eu acho que é uma camisa. A Helene Barbosa mandou para nós. Se você quiser mandar coisas para nós também, é só falar nos comentários aí que a gente vê o que faz, né? Essa aqui, vamos ver o que é. Uma camisa da Deca, Grenard, número 2. Tem um patrocínio do buffet aqui, né? O buffet que era parceiro do Juventus nesse tempo, eu me lembro bem, que as festas que realizavam lá no clube eram sempre a cargo dessa empresa, né? E essa camisa aqui é uma camisa de categoria de base do Juventus. A gente vê que a Deca fazia um desenho diferenciado para os uniformes do profissional e para o uniforme do pessoal que jogava a base. E aí, no caso, essa camisa aqui é, com certeza, uma camisa aí de sub... não é sub-20, deve ser sub-17, sub-15, ou até, sei lá, deve ser sub-15, né? Provavelmente sub-17 no máximo, porque criança não usa... criança, no caso aí, sub-13, não vai usar uma camisa tão grande assim, né? Bom, é isso aí. Mais uma camisa, então, chegando aí para o acervo do manto Juventino. Uma camisa também que fez parte da história do clube, sem dúvida alguma. E a gente tem que prezar também, não só pelo que o profissional faz, mas também base, feminino, tudo mais. Tudo faz parte do clube, porque o importante é fomentar o esporte, né? Isso aí, mais uma camisa, então. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!